O atendimento nos guichês da Santa Casa de Misericórdia estava sendo feito normalmente, mas muita gente foi embora sem ser atendido. Foi o caso da Maria Rosa, que espera há quatro meses por um exame ergométrico. Aqui a gente veio para consultar, não consegue, vai enrolando, vai enrolando, e é o seguinte, aqui ó, fiz esse exame, dependo desse exame para eu poder fazer meu tratamento. E não tem como, porque a médica não vai me liberar, e eu não sei nem se eu vou conseguir hidroginástica mais, porque já tem quatro meses que eu estou esperando esse exame. Ronilda chegou cedo para pegar a senha do exame de sangue, e esperava há horas. Você vem aqui, perde sua passagem de ônibus, o atendimento é péssimo, eu estou aqui desde seis e pouco esperando a senha, é 09, você vai ali, o povo não há falta de educação, até em andamento. Dona Divina veio acompanhar o marido, que tem um tumor na próstata e está sofrendo com dores na barriga. Ontem, por causa da paralisação, ele não conseguiu ser atendido. Isso é muita humilhação para a população, muitos casos que eles estão fazendo com os pacientes. Seu Sebastião tinha esperança, mas nenhuma certeza se seria recebido pelo médico urologista. O exame que eu já fiz, tem seis meses que eu comecei, já estou perdendo isso que eu já fiz. Eu tenho que fazer quase tudo de novo outra vez, porque demora demais, né? Vem aqui é 30 dias, 20 dias, para poder receber. Antônia, que veio de Niquelândia, também esperava pela segunda vez para ser consultada pelo neurologista. Ela sofre com a inflamação dos nervos. Há mais de um mês esteve na Santa Casa, mas foi embora porque não tinha médico. Eu confirmo a minha consulta um dia antes. Ela fala, tá, o quê? Pode vir. Aí, quando eu vou, sento lá no guichê para confirmar e falo assim, o médico mandou despachar agora que não vai atender ninguém. A paralisação foi causada principalmente por causa do atraso no pagamento dos mais de mil funcionários aqui da Santa Casa. Na semana passada, eles até tinham tentado uma negociação, mas não entraram em um acordo. Agora, depois da paralisação dessa segunda-feira, finalmente o pagamento foi feito. Segundo a Santa Casa, o dinheiro que vem do Ministério da Saúde foi repassado pela Secretaria Municipal. Mesmo com o pagamento em dia, os problemas continuam os mesmos. Bom, e lembra da dona Antônia, que veio lá de Niquelândia, andou cerca de 300 quilômetros, gastou dinheiro do bolso para poder se deslocar até aqui? Dona Antônia, a senhora foi chamada aqui depois de uma longa espera e qual que foi a resposta? Falou que não tem marcado consulta nenhuma para mim lá. Hoje não tem consulta. Mais uma vez? Mais uma vez. Já é duas vezes com o médico só. O que fizeram? Vai marcar uma nova data? Marcou, agendou de novo aqui, ó. Tem confiança de que vai ser atendido? Não, agora eu perdi a esperança. Mesma decepção da dona Divina e do seu Sebastião, que também vão embora sem atendimento. Não tem atendimento para ele hoje, só segunda-feira. Consulta não. Vai ver se ele pode indicar outro médico. É esperar, né? Não tem outro jeito. Não adianta apelar, porque com quem e com o quê? Descaso, desespero, cansaço sentidos por quem se vê em meio ao caos da saúde pública. É desesperante, gente. O INS já me desligou e eu não tenho condições de fazer meu tratamento mais. Eu estou com um problema sério isso na coluna. Eu não posso trabalhar e esses hospitais desse jeito, manda para um lugar e não resolve nada, manda para o outro e não resolve nada. Mas de hospital é hospital e sem resposta. Obrigada. 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 Obrigada.